Tô saindo do freio, o farol brilha na pista Meus olhos e meios pelo espelho pedem de vista Tive vários desejos, tô com várias conquistas Não vou dormir porque eu não vou pra casa agora Vou suar, bagunçar, prestar e não me jogar Minha vida se resume em love, esses meninos só me lembram love Cada noite que eu me pego é love, a feira é começar Minha vida se resume em love, esses meninos só me lembram love Cada noite que eu me pego é love, a feira é começar